A paz do Senhor, amado professor, amada professora da Escola Bíblica Dominical. Estamos aqui iniciando mais um programa EBD na Web, com subsídio para a classe de jovens, aquelas classes que comportam alunos de 18 a 25 anos. E hoje estudaremos a lição de número 5, dízimos e ofertas como disciplina para uma vida bem-sucedida. Iniciando aí já o mês de maio, o segundo mês do trimestre, e concluindo aquela primeira tríade apresentada no começo do trimestre. Estudaremos sexo, poder e dinheiro. Então, essas lições iniciais, da 2 a 5, nós trabalhamos a questão do dinheiro. E com esta lição nós estaremos então concluindo este primeiro bloco. O texto do dia está na 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 9. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. E a síntese nos diz, os textos bíblicos que tratam a respeito de dízimos e ofertas estão relacionados com justiça, misericórdia e fé. Vamos passar a leitura do texto bíblico em classe, retirado do livro de Gênesis, capítulo 14, versículo 18 a 24, e 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículos 9 e 10. E o rei de Sodoma disse a Abrão, Dê-me a mim as almas e a fazenda tomam para ti. Abrão, porém, disse ao rei de Sodoma, Levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e juro que, desde um fio até a correia de um sapato, não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas, eu enriqueci a Abrão. Salvo tão somente o que os jovens comeram e a parte que toca aos varãos comigo foram, Ané, Escol e Manri, estes que tomem a sua parte. 2ª Coríntios Conforme está escrito, Espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira, e aumentará os frutos da vossa justiça. Amém. Os objetivos desta lição são compreender o significado de Abrão ter entregado o dízimo a Melquisedeque e conscientizar de que aqueles que são fiéis em seus dízimos têm uma vida equilibrada e abençoada, uma vida próspera de maneira geral. Esse cenário do texto bíblico nos mostra um cenário de guerra, a única guerra que Abrão se envolveu diretamente, e nós vamos ver que quando alguém, um exército, um povo venciu uma guerra, tinha direito ao despojo, ou seja, aos bens, às riquezas daquele povo vencido, o ouro, a prata. Mas, de forma interessante, Abrão não se apoderou do despojo, embora ele e o seu grupo tenham vencido a guerra. Mas deu o dízimo ao Senhor. Veja que ele rejeita a oferta do rei de Sodoma, pois ele quis mostrar que dependia tão somente do Senhor e não queria sair na fama de ter tirado vantagem. Abraão abriu mão da riqueza, mas isso não lhe fez falta, pelo contrário, ele continuou prosperando na presença de Deus. Mas ele foi fiel, dando o dízimo dos despojos. Dízimo, tema polêmico hoje na igreja. Pessoas que não querem mais dizimar nem ofertar, por causa da forma como o dízimo é administrado, pessoas que não podem dizimar e ofertar, porque não tem equilíbrio na vida financeira, e quando chega ao fim do mês não conseguem pagar nem suas contas. Um grande perigo é você deixar o dízimo por último. Você não vai conseguir entregá-lo. Dízimo é primícia. Tem que ser o primeiro. Recebeu o seu salário? Entrega o teu dízimo. Porque se você for deixar para pagar as contas, e pagar o dízimo só depois, vai entrar mês e sair mês, irmão, e você não vai conseguir ser fiel ao Senhor. E a lição vai chamar a atenção para esses dois casos. Pessoas que usam o pretexto de que, ah, na minha igreja não vejo uma boa administração, não vou dizimar. Irmão e santo e bíblico, nós devemos fazer a nossa parte, entregar aquilo que é do Senhor à administração, Deus também pedirá conta. Mas nós, como fiéis ao Senhor, não podemos usar esses subterfúgios, se eles existirem, que às vezes nem existem, mas as pessoas ficam se aproveitando. E a outra situação é ter uma vida financeira equilibrada. Não gastar mais do que recebe. Se seu salário é X, você não pode gastar 2X. Obviamente você vai ficar bastante embaraçado. Então, nós já vimos que dinheiro não é realmente sinônimo de prosperidade, de benção. Nós vimos que o Senhor Jesus ensina a partilharmos o que temos com os que não têm. E na Bíblia, nós vemos que a benção de Deus está sobre aqueles que reconhecem que o Senhor é a fonte. E o dízimo é isso. É uma forma de nós louvarmos e agradecermos ao Senhor, pelas bênçãos que Ele nos tem dado. Dízimo é uma palavra recorrente na Bíblia, está presente tanto no Antigo como no Novo Testamento. Colocamos aí no rodapé do vídeo as referências bíblicas que nós podemos encontrar dízimos no Antigo Testamento, livro de Gênesis, Levítico, Números, Deuteronômio, primeiro livro de Samuel, Neemias, Amós, famoso texto de Malaquias, e também no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, de Lucas, de Hebreus. Ninguém pode dizer que diz a maior coisa do Antigo Testamento, pois no Novo nós vamos ver até o próprio Jesus Cristo reafirmando esta prática. Vamos ler pelo menos duas referências, o livro de Neemias, capítulo 10, e o versículo de número 37 e 38. E que as primícias da nossa massa e as nossas ofertas alçadas e o fruto de toda a árvore e o mosto e o azeite traríamos aos sacerdotes as câmaras da casa do nosso Deus e os dízimos da nossa terra aos levitas e que os levitas pagariam os dízimos em todas as cidades da nossa lavoura e que o sacerdote, filho de Arão, estaria com os levitas quando os levitas recebessem os dízimos e que os levitas trariam os dízimos dos dízimos à casa do nosso Deus, às câmaras da casa do tesouro. Outra prática errônea é você administrar o seu próprio dízimo. Ah, não, eu vou pegar meu dízimo aqui, vou comprar uma cesta básica para o irmão que está sentindo comer, vou pagar a conta de luz do irmão que está desempregado, vou comprar uma mobília aqui para a igreja, um ventilador que quebrou, um instrumento musical. Não, irmãos. Nós não temos ousadia de administrar o nosso dízimo. O dízimo deve ser levado à casa do tesouro, como nós vemos aqui nesse texto, como nós vemos em Malaquias, como nós vemos na prática recorrente no dia do Senhor Jesus, em que se trazia o dízimo, a oferta ao gasofilácio no templo. Então, nós devemos entregar e os sacerdotes de hoje, os ministros da casa do Senhor, a liderança da igreja, estará administrando isso debaixo da orientação do Espírito Santo. Se nós formos para o livro de Hebreus, capítulo 7, versículos 2 ao 9, são apenas duas sugestões de textos que os professores poderão estar trabalhando ao longo da aula. Mas é bom trabalhar diversos textos para deixar bem claro que o dízimo é bíblico. Hebreus, capítulo 7, versículo 2 ao 9, nós vamos ver uma recapitulação do episódio entre Abraão e Melquisedeque, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo e primeiramente é, por interpretação, rei de justiça e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Então, nós vemos que Abraão procurou Melquisedeque, que significa rei de justiça, e levou o dízimo para ele. Uma coisa interessante é que o escritor do texto não entra em detalhes. Bíblicamente, na cronologia do cânon, na forma como os livros são organizados, é a primeira vez que aparece a prática do dízimo. Se, naquele contexto histórico, isso fosse uma coisa nova, seria explicado, mas veja que não é. Então, com certeza, aquilo era uma prática já comum nos dias de Abraão. E ele, de forma obediente e fiel, entregou ao Senhor aquilo que era do Senhor. Por isso, foi muito abençoado. E como ele entrega o dízimo, sendo patriarca, ao rei, ele estava considerando, afirmando, que o rei Melquisedeque era superior a ele. E nós sabemos, biblicamente, que Melquisedeque era um tipo de sumo sacerdote, apontando, biblicamente, para o sumo sacerdócio de Cristo Jesus, como nós estudamos e vemos bem na Carta aos Hebreus e também nesse capítulo número 7. Mas isso aí não precisa se aprofundar, muito neste momento, apenas relembrar que Abraão levou o dízimo para alguém que era autoridade e entregou isso em nome do Senhor, como gratidão e como sinal de obediência. O dízimo foi uma prática regulamentada na lei mosaica do sistema sacerdotal Levítico. Se você abrir sua Bíblia no livro de Levítico, capítulo 27, versículos 30 ao 34, nós vamos ter a regulamentação explícita de como deveria ser essa prática. O Senhor instituindo para o todo povo de Israel. Também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores são do Senhor, santas são ao Senhor. Porém, se alguém das suas dízimas resgatar alguma coisa, acrescentará o seu quinto sobre ela. No tocante a todas as dízimas de vacas e ovelhas, de tudo o que passar debaixo da vara, o dízimo será santo do Senhor. Não o esquadrinhará entre o bom e o mal, nem o trocará. Mas, se em alguma maneira o trocar, o tal trocado serão santos, não serão resgatados. Estes são os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no monte Sinai. Então, quem era da agricultura, dava o dízimo dos vegetais. Quem era da pecuária, dava o dízimo do rebanho também. E esta prática vai sendo alargada ao longo de toda a Bíblia. Abraão, porém, deu o dízimo dos despósitos. Algo que não era regulamentado, mas que mostra um ato de fé, um ato de alegria e um ato, obviamente, de adoração. Então, serve de exemplo para todos nós que dependemos do Senhor e que, obviamente, somos gratos a Ele por tudo que Ele nos tem feito. Pois, como diz até o nosso pastor presidente, soldadíssimo, crente abençoado. Não é? Nós, irmãos, não damos o dízimo para Deus nos abençoar. Não, é ao contrário. Nós já damos o dízimo porque somos abençoados no Senhor. O dízimo não é uma compra, uma garantia, uma aquisição da benção de Deus. Pelo contrário, é o reconhecimento e a gratidão desta benção que já está sobre a nossa vida. O desafio da igreja moderna é viver a lógica da economia do reino, a economia da partilha. Tem gente que não dá o dízimo porque vê aquilo como lucro do salário e vai o guardar. Dá para a igreja? Vou perder esse dinheiro? Não! Esse também é o mistério da partilha, do compartilhamento e nisso o nome do Senhor também é glorificado. Nos dias de Jesus se vivia a recomendação judaica estendida tanto de Levítico 27 como de Deuteronômio capítulo 26 em versículos 12 ao 15 onde se dava o dízimo também do vinho, do óleo, dos grãos. Jesus vai reafirmar também e reconhecer o dízimo das ervas, das hortaliças, mas ele no seu ministério terreno vai reprovar a prática dos dízimos porque os fariseus, muitos judeus, estavam entregando o dízimo como que para comprovar que eram homens bondosos, eram homens justos e aquilo era como que uma autoafirmação. Olha, eu dou o dízimo, eu sou um homem justo e não tenho nenhuma falta cometida na minha vida. Lembra da oração do fariseu e do publicano? O publicano estava triste porque era pecador, porque sua dívida era muito alta e ele não sabia como pagá-la. Pobre de espírito, como o sermão da bem-aventurança. Alguém que reconhece a sua fraqueza, a sua pobreza espiritual e pediu a benção e a misericórdia do Senhor. O fariseu não, na sua oração, ele diz logo, eu sou dizimista. Ó, grande coisa, aquele dízimo que ele levava não era como gratidão, como adoração, mas era como um ato de autoafirmação, de alguém que quer se proclamar, se fazer uma merchandising, trazendo para os dias de hoje uma autopropaganda de um homem correto e justo e isso obviamente na grada do Senhor Jesus. E o Senhor vai dizer, olha, vocês não têm atos de injustiça e nem de misericórdia, então esse dízimo de vocês aí não é aceito por Deus. Meu irmão, você tem que ter muito cuidado com tudo isso. Por quê? Porque há alguns pré-requisitos relacionados ao dízimo. Primeiro, ele tem que ser voluntário. Deus não obriga ninguém a nada. Se você entrega seu dízimo com raiva, com chateação, se você entrega o dízimo como uma obrigação, esse Senhor não está sendo recebido pelo Senhor. Está entrando para a receita da igreja, para a matemática, mas no céu isso não está sendo aceito. Outra coisa, não deve entregar dízimo por medo da punição de Deus. Ah, eu não vou dar o dízimo, eu tenho que dar o dízimo porque se eu não der, vai faltar tudo aqui em casa. Não, você também não está fazendo a coisa corretamente. Porque o dízimo é um ato de adoração. O apóstolo Paulo diz que deve ser com alegria. Outra coisa, dízimo não é barganha. Olha Deus, eu vou dizimar e o Senhor mesmo que vem me abençoar. Vai vir um aumento do meu salário, o dinheiro vai sobrar. Não, irmão. A coisa é natural. A coisa é natural e é espiritual. O salário continua o mesmo. Mas quando você vai agradecendo a Deus e sendo fiel, o dinheiro sobra na facilidade. Você paga as suas contas, você usufrui do lucro do seu trabalho. O nome do Senhor é glorificado numa vida de tranquilidade e numa vida de paz. Também não devemos usar o dízimo como uma esmola. Ah, vou dar isso aqui à igreja porque precisa. Não! A igreja como organismo espiritual não precisa de esmola nem da contribuição. A igreja é do Senhor. Muito cuidado. E também não deve ser usado como demonstração de religiosidade ou promoção pessoal como os fariseus faziam. nosso dízimo será aceito pelo Senhor quando essa obra for feita de coração sincero, reto e justo diante dele. Há um comentarista que diz que um homem nunca é tão pobre como quando só possui dinheiro. Veja que contradição. Quando alguém só tem dinheiro, na verdade, ele é a pessoa mais pobre que pode existir. Deus não quer o nosso dinheiro, assim como ele não quer nossas posses, nossas fazendas, nossas herdades. O Senhor quer a nossa vida, a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa gratidão, o nosso reconhecimento e a nossa fidelidade. Tem uma figura aí que vocês estão vendo no vídeo baseado no texto do pastor José Gonçalves. Ele classifica o dízimo como com quatro vertentes de aplicação dentro da igreja. Você pode usar de repente essa figura aí com os seus alunos. A primeira vertente seria religiosa, o dízimo na igreja sendo usado para a construção de templos, para pagamento de obreiros, de missionários, pagamento de conta, dessas coisas que a igreja precisa dentro, obviamente, da sua funcionalidade. Tem a vertente patrimonial que é para compra de cadeiras, de ventiladores, ar-condicionado, instrumentos musicais, luz, luz, energia elétrica, água e todas essas coisas que uma igreja precisa ter para funcionar. Igreja é a coisa que eu digo instituição. Tem também a vertente social, dos trabalhos de assistência social que a igreja também deve realizar dentro do seu trabalho evangelístico. Então, doações, comida, mantimentos, roupas, isso também, obviamente, às vezes, muitas igrejas utilizam o dízimo também para alcançar irmãos menos favorecidos e isso é bíblico também, porque ao longo da história da Bíblia vamos ver que boa parte daquilo que era levado para o tabernáculo, para os sacerdotes, era dividido com o ófão, com a viúva e com o pobre. Uma das ofertas, um dos sacrifícios que era levado lá em Levítico, o sacerdote partilhava com o pobre, com o ófão e com a viúva. E tem a vertente aí missionária para o envio de missionários, manutenção dessas congregações e desse trabalho além das fronteiras. Então, veja como o dízimo ele tem uma aplicação tão alargada e tão abençoadora através da sua contribuição que não é só financeira mas espiritual, muitas vidas são alcançadas e Deus se agrada de tudo isso. Então, você professor, trabalhando sobre o significado da entrega do dízimo de Abraão a Melquisedeque, você estará mostrando que era um ato de gratidão, um ato de reconhecimento da bondade do beneplaço de Deus de alguém que está levando esta contribuição para alguém superior que hoje em dia é quando nós trazemos a casa do Senhor vai ser administrado pelo Santo Ministério que são os homens que Deus confiou para fazer esse trabalho infelizmente no preconceito social todo pastor é ladrão toda igreja só está interessada no seu dinheiro mas nós que temos compromisso com a palavra somos uma igreja séria sabemos que isso não é verdade e obedecendo a palavra do Senhor não é mandamento humano mas é a palavra do Senhor com certeza temos desfrutado e testemunhado a benção do Senhor em nossas vidas e mostrando que aqueles que são fiéis em seus dízimos tem uma vida equilibrada também você conseguirá completar e contemplar os objetivos da lição para finalizar gosto de trabalhar o conceito de prosperidade crente que dizima é crente próspero próspero é rico devido a teologia da prosperidade muita gente passou a pensar isso mas não no antigo testamento prosperidade não era só sinônimos de riquezas existe um conjunto de palavras do hebraico que é a língua original na qual o antigo testamento foi escrito há um conjunto de palavras dessas que atuam no significado polissêmico de prosperidade algumas expressões são sair-se bem ter êxito ou sucesso agir sabiamente dar frutos ser forte não temer ser corajoso praticar misericórdia ser leal a Deus e ao povo discernir as instruções de Deus promover o bem e agir corretamente estamos colocando aí no rodapé do vídeo algumas referências extraídas de Deuteronômio Ezequiel Josué Neemias primeiro livro de Reis e Salmo diversos textos bíblicos que utilizam o termo prosperidade abarcando todas essas possibilidades de significado crente próspero não é só crente rico mas é crente obviamente leal a Deus é crente que acha corretamente é crente que discerne a instrução do Senhor que pratica misericórdia em geral que faz a vontade do nosso Deus tem um escritor chamado Paulo Sérgio Proença que estudando os livros sapienciais os livros poéticos fez uma pesquisa do termo prosperidade em todos esses livros e observou também tudo isso que prosperidade não é só riqueza então nós estamos ainda em uma tabela para você aí no vídeo uma tabela bem simples você pode usar na aula a diferença entre o justo e o ímpio e esse justo aí como sinônimo também de próspero retirados do livro de provérbios o justo tem um comportamento íntegro é abençoado retém segura sustenta guarda a instrução ensino não tolera o mal ele não só pratica como ele não tolera não suporta e odeia o suborno o ajeitadinho a propina já o ímpio anda em caminhos perversos quer ficar rico de pressa por isso que às vezes vem o enriquecimento ilícito não atenta nem observa a instrução não tolera o bem e é ávido sedento por lucro e aí estão as referências bíblicas então o crente próspero ele não tem nenhuma dificuldade em dizimar pois ele não é louco não é ávido por lucro e nem é uma pessoa que anda nos caminhos perversos do enriquecimento ilícito e da ingratidão e da frieza espiritual e do ato de acusar alguém da liderança da igreja não vou dar o meu dízimo porque eu não quero colocar o dinheiro na mão daquela pessoa você não está colocando o seu dinheiro na mão de ninguém mas está colocando o seu dinheiro na mão do Senhor casa do tesouro e Malaquias diz usado por Deus provai e vede se eu não abrirei as portas dos céus esta é a bênção do Senhor sobre a vida daquele que é fiel então que através dos nossos dízimos e das nossas ofertas possamos levar uma vida disciplinada e bem sucedida bem sucedida que significa também próspera assim como Abraão foi fiel sejamos também fiéis a gente vê nesta lição que Abraão não era materialista levou para Melquisedeque aquilo que era do Senhor e numa oportunidade que teve de enricar quem sabe abruptamente com os desposos da guerra ou mesmo aumentar o seu patrimônio abriu mão pois vivia da dependência completa do Senhor como ele mesmo diz no texto bíblico da leitura em classe o Deus possuidor do céu e da terra como é bom depender desse Deus então você meu irmão minha irmã que é professor e professora das classes de jovens já está concluindo o primeiro ciclo de conteúdo desse trimestre que é a relação com o dinheiro você já pode aí passar uma atividade quem sabe pedindo para os jovens da classe recapitularem tudo o que aprenderam acerca do dinheiro um exemplo você pode pedir quem sabe para eles escreverem uma carta nesses dias é tão difícil a gente escrever não é é a geração mais do teclar uma carta de uma folha ou duas como que para um amigo distante explicando de forma resumida tudo o que aprendeu ao longo desses três domingos ou quatro sobre o dinheiro e você pede para eles lhe entregarem podemos ler ao longo da aula aquelas que são aqui mais discorrem próximo ao procurado ao pedido você pode convidar um aluno ou outro para de repente fazer essa leitura e você professor vai ter um feedback e vai também perceber aquilo que marcou mais aquilo que talvez passou desapercebido e pode melhorar isso na próxima tríade que é sexo próximo conjunto de lições que ajudaremos a partir da próxima semana a lição 6 Deus abençoe a todos em nome de Jesus Deus abençoe